Os moradores que utilizam a estrada do Montanhão que liga os municípios de Santo André e São Bernardo vão ter que esperar mais tempo para garantir a abertura definitiva desse acesso. A estrada foi reaberta provisoriamente no dia 22 de dezembro com a ajuda de um habeas corpus. Hoje o caso seria julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas foi suspenso a pedido da promotoria de São Bernardo do Campo. Os moradores ganharam um fôlego para usar a estrada que foi reaberta no mês passado. A via tem início no Jardim Silvina, em São Bernardo, cruza o Parque do Pedroso em Santo André e termina no bairro Baraldi. Ela é utilizada por 220 famílias como única forma de acesso ao centro de São Bernardo. A confusão que se arrasta desde 1992 é motivada pelo trecho que atravessa o Parque de Santo André e que poderia sofrer danos ambientais ocasionados pelo tráfico de veículos. A suspensão foi solicitada por conta de uma reunião que será realizada com promotores de Santo André no início de fevereiro, na tentativa de resolver o impasse extrajudicialmente. A Procuradoria-Geral da Justiça também participará do encontro. Enquanto o acordo não vem, a liminar permanece em vigor e o acesso continuará liberado para pedestres e veículos da região.